Salve família, Resenha NFL de volta com o primeiro domingo de NFL. Estou empolgado pra essa temporada. Você já sabe qual o esquema, hoje eu vou trazer o top 5 de jogadas do nosso domingo e os três destaques iniciais dessa rodada. São destaques iniciais porque você sabe que a gente fala melhor dessa primeira semana da NFL na nossa live de terça-feira, NFL em 30. Então, muito importante você se inscrever no canal da NFL Brasil e ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui com a gente, certo? Então, produção, faz o favor, joga a vinheta aí pra gente. Tu não sai daí não, hein? Bom, meus amigos, vamos começar com o nosso top 5 de jogadas. A nossa produção também preparou. Eu quero saber quais foram os destaques dessa semana. Você sabe qual é a jogada número 1 do primeiro domingo de NFL? Solta aí. Começando o top 5 de jogadas da semana 1 da NFL. Justin Fields, interceptação. Green Bay Packers. Quay Walker retornando. Quebra um tackle. Mais outro. Tem espaço no lado esquerdo. Ele vai até a end zone. Touchdown, Green Bay Packers. Jogada de número 4. Tua Tagovailoa. Recebe o snap. Drop back. Consegue entrar no pocket. Passe em movimento. Don't I, Rick Hill. Big play do Miami Dolphins. Meu Deus do céu. Que bola do Tua. Bom pocket. E esse passe em movimento. Absurdo. Na jogada de número 3. Mack Jones. Faz o passe no lado direito. Tip drill. Interceptação. Derrick Slay. Ele tem espaço. Quebra teclos. Vai embora. Tem a linha de 20. A linha de 10. Touchdown, Philadelphia Eagles. Big play Slay. Que mole. Do New England Patriots. Fez um jogo apertado. Contra o Philadelphia Eagles. Na jogada de número 2. Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Passe rápido para a Bijan. Oh. Touchdown, Bijan Robinson. Olha o que esse rookie fez. Se eu fosse o defensor do Panthers. Eu nem levantava depois dessa aí. Meu Deus do céu, Bijan Robinson. Jogadaça. E a jogada de número 1 da semana. Christian McCaffrey. Quebrando teclos. Ele gira. Ele vai embora. Tem espaço no lado esquerdo. Até a linha de 30. De 20. Aproveita mais um bloqueio. Vai até a casinha. E é touchdown. Run, CMC. O que o Christian McCaffrey é um absurdo absorvendo contato. É brincadeira. Muito explosivo. Mereceu a jogada de número 1 do top 5 de jogadas do Resenha NFL. Bom, meus amigos. Eu vou começar o nosso Resenha NFL falando de Packers e Bears. Jogo em Illinois. Chicago Bears recebendo o Green Bay Packers. Rivalidade do NFC Norte. E eu preciso oficializar no primeiro Resenha NFL. A Era do Amor começou. A Era do Amor começou. Jordan Love. Três touchdowns. Nenhuma interceptação. Conectando absurdamente com seus recebedores. Eu quero lembrar que Christian Watson não estava disponível para esse jogo. A gente viu o Jaden Reed aparecendo. A gente viu o novato Luke Musgrave também. Tanto o Jaden Reed quanto o Luke Musgrave. Dois rookies aparecendo para o Green Bay Packers. Romeo Dobbs fazendo touchdowns contestados absurdos. E Aaron Jones, obviamente, o grande protagonista desse ataque. E eu já começo falando, porque estava todo mundo falando de Detroit Lions. Eu sei que o Lions ganhou do Chiefs e foi uma grande vitória. Eu não dei amor suficiente para o Green Bay Packers e para o Jordan Love. E eu venho aqui já me retificar no Resenha NFL. Porque estou confiante que esse Green Bay Packers tem um bom time esse ano, tá? Se o Jordan Love conseguir construir em cima dessa performance, a defesa do Packers eu sei que está ajeitada. E, enfim, tem futuro para o Green Bay Packers, quem sabe, cavar um dos playoffs aí nessa NFC. Do lado do Chicago Bears, Justin Fields, meu amigo, que estreia, né? Foi complicado, não conseguiu muito ritmo ofensivo. Acho que está tentando se encontrar dentro do jogo terrestre. Dante Foreman, Khalil Herbert, a peça que vai funcionar. Faltou, na verdade, uma identidade ofensiva para esse Chicago Bears para conseguir converter as situações difíceis no jogo. E o Jordan Love e o Green Bay Packers estavam muito afiados. Conseguiram disparar no segundo tempo. garantir uma vitória importante na divisão norte da NFC logo na semana 1. Jogo de número 2, Los Angeles Chargers e Miami Dolphins. Não tinha como eu não falar dessa partida. O jogo foi em Los Angeles, meus amigos. É o seguinte, Tua Tagovailoa, saudável, joga uma bola que é brincadeira. Uma enormidade o que Tua Tagovailoa joga. Foram mais de 450 jardas para o Tua, mais de 200 jardas para o Tyreek, dominando essa secundária. A secundária do Los Angeles Chargers não viu bola no primeiro jogo do ano. Miami Dolphins dominando ofensivamente. Eu sei que do outro lado, Justin Herbert conseguiu ali um ritmo ofensivo. Acho que esse Chargers vai dar trabalho nesse ano. A gente viu o Austin Ackler já marcando touchdowns. Mas, cara, o Miami Dolphins é um time. Quando tá 1, o Miami Dolphins é difícil de parar. É muito volume ofensivo. Muito volume ofensivo no final, garantindo o jogo. E quando você tem um cara do nível do Tyreek Hill, que é uma peça que o Chargers ainda não tem. Eu sei que o Kinnan Allen é bola, o Mike Williams. Tem uma aposta aí no Quentin Johnson na primeira rodada. Mas não tem um cara do nível do Tyreek do outro lado. É um difference maker, é um jogador de impacto. E tá com uma química aí, ele ou tua, cara, que é química vencedora. Eu quero ver esse Monday Night já de Bills e Jets. Porque, pra mim, essa divisão tem o Dolphins ali como um dos grandes candidatos pra levar essa divisão e chegar nos playoffs. Se tua tá igual valor, é só ficar saudável. É só o cara jogar bola. Quando ele tá podendo jogar bola, ele domina. Que jogão. Se você não viu esse highlight, você tem que colar aqui no YouTube da NFL Brasil também pra não perder esse jogo. E o último destaque do nosso resenha NFL New York Giants. Meu amigo. O comentário no Twitter foi um só. Você ficar sete meses esperando pra ver o seu time perder de 40 a 0 por um rival de divisão dentro de casa. Dentro de casa. Brian Dabble, meu amigo. Não faz isso com a gente, Brian Dabble. Meu Deus do céu, cara. Pagaram o Daniel Jones. Foi show de turnover. A verdade é a seguinte. Nada estava dando certo pro New York Giants nesse jogo, cara. Teve chute bloqueado, retornado pra touchdown. Aí depois o chute que o cara errou lá pro lado esquerdo do field goal. Nada dava certo. O Daniel Jones cometendo turnovers. E no lado do Dallas Cowboys, no início, na off-season, eu tava falando. Cara, o Cowboys vai até onde o Dak deixar eles irem. Porque o Dak, no passado, teve muitos turnovers e pra mim foi o grande quebra-mola ali. O grande obstáculo desse time não conseguir mais sucesso. Não precisou nem passar nada pra touchdown, cara. Foi Tony Pollard, foi a defesa jogando bola. Dominaram 40 a 0 shutouts do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Ficou muito feio. E assim, não é só o resultado. Porque esse tipo de desastre acontece. Agora, prime time dentro de casa contra a rivalidade de divisão, Brian Dabble. Agora você vai ter que se provar como um líder nesse vestiário do New York Giants. Porque você tem que justificar o contrato que você deu pro Daniel Jones pra o seu time conseguir alguma coisa nessa temporada. Eu tô de olho nesse New York Giants. É uma vitória que pode ser crucial ali pro espírito do time até o final do ano. Mas é isso. Dallas Cowboys tá de parabéns. E a gente... Ainda quero ver mais desse Deck Prescott, tá? Ainda quero ver mais desse Deck Prescott. Mas foi uma bela vitória pra começar a semana 1 da NFL. E é isso, meus amigos. Esse foi o primeiro resenha NFL. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu destaque desse domingo de NFL. E é isso. Terça-feira tem NFL em 30. Live, ao vivo. Sete horas aqui no canal. Quarta-feira tem tier list, ao vivo também, pra gente montar o primeiro Power Ranking dessa temporada. Se inscreve no canal, ativa as notificações, cola junto com a gente. E é isso, Rafão Martins. Vou nessa, hein? Até a próxima.